Minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em Ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em bom Senhor, ir ao Teu encontro, poder chegar e adentrar a Tua casa. Senta-me contigo e partilhar a mesma mesa, Te olhar, Te tocar e Te dizer, meu Deus, como és lindo, Te olhar, Te tocar e Te dizer, meu Deus, como és lindo, meu Senhor. Senta-me contigo e partilhar a Tua casa. Senta-me contigo e partilhar a Tua casa. Sou em Ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Aplausos Olhe o nosso corpo O poderíamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo que oferecemos em saco ao Cristo E recebemos em comunhão Nos transmitam a vida nova, para que vivos a vós pela caridade que nos façam, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Beleza.